Eis-me aqui, carente estou Do Teu cuidado, Deus, da Tua força, um Deus Guia-me, Senhor, eu preciso de Ti Eu preciso do Teu perdão Sozinho eu não consigo Luz a mim Eu preciso de Ti Eu preciso do Teu perdão Sozinho eu não consigo Luz a mim, Senhor Eis-me aqui Carente estou Do Teu cuidado, Deus, da Tua força, um Deus Guia-me, Senhor, eu preciso de Ti Eu preciso do Teu perdão Sozinho eu não consigo Luz a mim Eu preciso de Ti Eu preciso do Teu perdão Sozinho eu não consigo Luz a mim Eu preciso de Ti Luz a mim Eu preciso do Teu perdão Sozinho eu não consigo Luz a mim Eu preciso de Ti Luz a mim Eu preciso do Teu perdão Luz a mim 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 Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.